Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu não sei, acho que eu comprei um Puta merda, não, é verdade, tá errado Tá errado, faltou o Bet Qual? Faltou qual? O Bet É, conta pra ela então É um, dois, três, quatro, cinco, seis, Bet, oito, nove, dez Entendeu? Agora tá certo Tá? Não tá Não tá Por que que não tá? Porque depois do seis vem o quê? Vem o Bet É Bet Oito É Bet É oito Ela é buro? Não, mas é... Foi pra escola, né? Foi pra escola É o Bet É oito É Bet É oito É oito Vou nem discutir Não dá pra discutir, né? Não dá Não dá Vai Vamos conhecer o que mais tem Vamos lá Conhecer Uh Olha Três das senhores abertos Sim Ô, irmão Velho Você fica fazendo dancinha aqui, TikTok agora? Não, não dá Não deu Não deu Não, não deu mesmo Porque aqui, ó Lê ali em cima, ó Show de hipnose, não é de dança, irmão Qual o seu nome? É Carlos Carlos, você veio com quem? Com a Sara Ah, tá ali Tá Tá fazendo dancinha do TikTok, então, agora aqui Ah, não sei, né? Não, velho Começou a tocar, pô Mas não é Atrapalhou o show Você atrapalha o show Não pode dançar Desculpa O que que é? Desculpa aí, não Não, tá, desculpa Tá bom Mas não pode atrapalhar, tá bom? Senta aí Que isso Tá bom Atrapalha, né? Atrapalha Porque a gente faz esse show faz tempo Só que as pessoas acham que tem que tocar música É pra alegrar vocês Não é pra dançar Porque a pessoa que às vezes quer dançar Só que não pode dançar Na verdade é essa Que isso, velho Que isso, velho Acontece O show é de hipnose Não é de dança Não, põe ele pra sentar com a mãe dele lá André Você tem quantos anos? Eu tenho 15 É, você é novo ainda Você tá atrapalhando muito Vou te deixar de castigo, tá? Pera aí O Jack, tudo bem? Qual é o seu nome? O Michael Jackson foi de foda Como? Eliana Eliana, tá gostando do show, Eliana? Vai sentar lá perto Acho que tô Ah, tá Então tá bom, Eliana Isso é muito importante, viu? É Oba O que houve? O que aconteceu? Ele me beliscou Você beliscou? Não Ele me beliscou Ele, né? Não belisquei, não Foi Você me beliscou? É um absurdo, né? Você viu, não viu? Lógico que eu vi Claro que viu, é claro Pô, velho Quem que... É, aqui Melhor mudar de lugar Troca com ela Sinta ali Não, não, troca aqui Com ela aqui É Isso Porque não... Quem que beliscou? Foi o Papararampa? É Foi o Papararampa É o Papararampa, né? É É, não aproveitou Você não vai beliscar ela, né? Não Não, então, é Tá Lógico que não, né? Não pode Não pode Agora O que aconteceu? Foi ela Ela Nunca se imaginava, né? Não foi eu? Você me beliscou Agora tirou ele, agora é você Não lembro de nada Mas você me beliscou Não pode, viu? Mas eu não belisquei Senta aqui, ó Do lado aqui É É, senta aqui Pronto Ela que beliscou, né? Não Não, foi quem, então? Foi você? Não Não Legal Você acha que ela foi beliscada? Não Tá migué, né? É migué Acho que foi Ela tá beliscando, não tá? Ela Ela, é Agora ela tá longe Agora ela tá longe Agora ela tá longe E agora? Agora eu vi Por que vocês estão beliscando? É, foi uma falta de... Não fiz nada Você veio com quem aqui? Você veio com quem? Eu com o meu marido Cadê o marido dela? Putz Lá do lado do marido Não vai ter... Vai lá Vai lá Vai lá Seu marido não iria te beliscar Vai lá Vai lá com o André Ela quer ir pelo menos... É Vai lá Vai lá com o seu marido, então Pra não ter problema Desce ali Aí você fica sentado do lado dele Aí ele não belisca Desce ali 3, 2, 1, nos apertos. Velho, você saiu do seu lugar. O que é? Não sei, pô. Cara, você saiu de lá. Você estava de castigo, pô. Você estava ali, ó. O que é essa aí, caralho? Não, não, você estava de castigo ali, irmão. Teve até um pianinho indo e volta. Senta aí, velho. Você está atrapalhando. É show de hipnose. Não é de dança. É, dá um tempo, velho. Se não... Pô. Se não é fogo, cara. Vamos jogar o pó, vai. Não. Porra. Seu marido? Seu marido beliscou. Ele beliscou. Puta absurdo. Mas o que aconteceu? Ele beliscou. Mas seu marido, tudo bem, né? É, mas... Mas não é hora, né? Não é hora, né? Não é hora, né? Não é hora no teatro. Vamos lá, então. Vem cá, então. Volta aqui. É um absurdo, né? Volta aqui que você vai receber as multas aqui. Peraí, vem cá. Vem. Tchau. Obrigado.